E aí, gente, virou na onde? Virou, virou. Do nada, ela vai arrancar dois dentes, fazer 30 preenchimentos labial. Toda uma remodelação, achei que eu me ia, eu saí que deu, sei lá. Entrou a raiz, você sai uma Kardashian. E aí, gente, virou, sei lá. Você está namorando? O quê? Você está namorando? Não. É que eu vi lá no afundamento. Você está namorando? Não, não, Zé. Você está solteiro. Você está namorando, Zé? Tchau. Ha 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 ha